Música Serviço funerário gratuito a doadores de órgãos é aprovado. Situação das ruas da cidade é tema de reunião. As galerias da Câmara ficaram lotadas para acompanhar debates sobre rito abreviado de projeto que proíbe o uso de verbas públicas em eventos que promovam a sexualização de crianças e adolescentes. Câmara recebe exposição de pintura e desenhos na sala Eduardo Trevisan. Olá, o Câmara Notícias está começando agora de cara nova, direto do estúdio da TV Câmara. Fique conosco e acompanhe os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. A comissão especial formada para analisar projeto de lei que altera código de posturas do município para permitir o transporte de animais pequenos e de médio porte em transporte coletivo apresentou o relatório de atividades no dia 18 de setembro. O último encontro do colegiado aconteceu na sala de reuniões vereador Lauro Machado. O relator, vereador Manuel Badic, apresentou o relatório contendo um breve histórico das atividades desenvolvidas e a sugestão da edição de um projeto de lei substitutivo para deixar a redação do projeto original mais clara. O relatório foi aprovado pelos vereadores Adelar Vargas, que é o vice-presidente da comissão, e Getúlio Jorge de Vargas, presidente e proponente do projeto. Essa comissão foi constituída no dia 25 de maio. Em audiência pública realizada na última semana, a Câmara debateu com a comunidade projeto de lei que prevê a utilização de banheiros móveis nas vias da cidade. Acompanhe agora na reportagem de Matheus Azevedo. O projeto está sendo analisado por uma comissão especial do Poder Legislativo e estipula a colocação de banheiros químicos nas feiras livres de Santa Maria. A gente acompanha desde o início do nosso mandato as feiras livres de Santa Maria, né? E ao longo do tempo, os feirantes começaram a nos reivindicar que eles não tinham banheiro para ir. Os avos estavam ocupando banheiro privado ou banheiro do comércio e muitos, às vezes, começam a negar. E aí a gente resolveu criar essa lei complementar para que os feirantes sejam incluídos aí para ter banheiros químicos nas nossas feiras livres. Automaticamente, os feirantes tendo banheiros químicos, que é higiene, os usuários também, quem vai nas feiras livres, também vão ter banheiro, porque muita vez você pode estar lá comprando e precisar ir no banheiro. A artesã Silvana Santini relata que é feirante há 20 anos e que o acesso a banheiro sempre foi um problema. É muito importante, faz 20 anos que eu faço feira e sempre a dificuldade de banheiros, né? Tem que estar pedindo para uma loja, que às vezes o da praça não funciona, falta água, então é imprescindível. A partir do final dessa audiência pública, os vereadores e a população de Santa Maria têm o prazo de até 15 dias para apresentarem emendas ao projeto de lei complementar e também sugestões a essa proposição. Tanto emendas quanto sugestões da sociedade podem ser feitas via o protocolo aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria. No dia 19, a Câmara realizou a audiência pública para debater com a comunidade o projeto de lei do Executivo Municipal que trata sobre a notificação de autorregularização. Segundo a Prefeitura, esse dispositivo faz parte de um novo modelo de fiscalização preventiva que tem por objetivo modernizar e proporcionar eficiência na arrecadação dos tributos. A audiência pública foi realizada pela comissão especial que trata sobre o projeto de lei que tem como objetivo a atualização do Código Tributário Municipal com o objetivo de modernizar e tornar mais eficiente o modelo de arrecadação. A notificação de autorregularização é um procedimento preventivo que viabiliza a correção de divergências e inconsistências para o cumprimento da obrigação tributária, como explica o Superintendente de Finanças do município, José Luiz Godoy. Da necessidade de uma atualização da nossa legislação e da implementação de novas ferramentas, digamos assim, que o nosso código, como ele já tem mais de 20 anos, não contempla no momento. Então, a gente, diante da dificuldade de fazer uma atualização geral do Código Tributário Municipal, a gente entende que ao propor legislações específicas para assuntos específicos, a gente consegue dar uma celeridade no processo e ao mesmo tempo atualizar. O presidente da Comissão Especial, vereador Juliano Soares, destaca que a atualização do regramento vai permitir que as pessoas tenham tempo para regularizar a sua situação e que isso é muito benéfico para o contribuinte. Nós estamos trazendo para a legislação municipal o Instituto da Autorregularização. Ou seja, hoje o município vai lá, vê uma inconformidade com algum contribuinte e aplica já uma notificação que depois vai gerar multa, vai gerar juros. E através desse Instituto ele vai ser notificado, vai ter um prazo para se autorregularizar, sem essas questões de processo fiscal, de abertura de processo fiscal. Não vai precisar, não precisa pagar juros nem multa. Então, isso aí vai vir para beneficiar o contribuinte e com certeza vai ser muito bem-vindo na nossa legislação. A Comissão Especial tem como vice-presidente o vereador Pablo Pacheco e a relatoria é do vereador Tobias Calil. Até o dia 5 de outubro, os interessados podem enviar emendas ao projeto de lei durante o horário de expediente do Legislativo. No dia 19 de setembro, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente aprovou a tramitação de um projeto de lei. Esse projeto que inclui data no calendário oficial do município. O vereador Tônio Oliveira exarou o parecer pela normal tramitação de projeto de lei que institui no calendário oficial do município de Santa Maria o dia do nascituro. O parecer foi aprovado pelo colegiado. A comissão também distribuiu para a relatoria do vereador Valdir Oliveira o projeto de lei que permite a apresentação da carteira de identidade como meio de prova para atestar deficiência permanente física, mental, intelectual, auditiva ou visual bem como o transtorno do espectro autista perante os serviços públicos e para a concessão de benefícios que exijam comprovação de condições de saúde no município de Santa Maria. Na sessão plenária realizada no dia 19 de setembro os vereadores aprovaram um projeto de lei que inclui no serviço funerário gratuito os doadores de órgãos. A matéria de autoria do vereador Paulo Ricardo Pedroso altera a lei complementar e inclui no serviço funerário gratuito a pessoa que tiver doado por seus familiares ou responsáveis seus órgãos corporais para fins de transplante médico O autor do projeto estava em atestado médico na data da sessão mas a matéria foi defendida por integrante da comissão que analisou o projeto na casa É uma forma também de criar estímulos para as pessoas que fazem doação Doação que é um ato de amor, é um ato humanitário É um ato de solidariedade também A doação de órgãos Eu penso que um projeto desses também faz com que as pessoas se estimulem porque cada vez mais a gente tem que falar na doação de órgãos Lembrando que se você quiser ser doador de órgãos é importante informar os seus familiares Ruas esburacadas, a falta de asfalto e iluminação pública em alguns pontos da cidade Foram temas de reunião da Comissão de Políticas Públicas Assuntos Regionais e Distritais no dia 21 de setembro Veja agora na reportagem de Luas Santos A comissão permanente recebeu na reunião do dia 21 o superintendente de operações da Secretaria de Infraestrutura para responder questionamentos dos vereadores da comissão sobre relatos trazidos pela comunidade de diferentes regiões da cidade sobre as más condições das ruas e a iluminação precária O superintendente destacou que a pasta tem conhecimento dos problemas e que as recentes chuvas atrasaram o andamento dos concertos Algumas demandas já estão em andamento sendo atendidas nas regiões que foram solicitadas e propostas intervenções E nós temos várias frentes de trabalho intensificadas tendo em vista as precipitações que foram grandes e causaram grandes danos às vias nessas regiões que nós trabalhamos hoje na pauta da reunião das políticas públicas E o trabalho nosso será Estamos fazendo e vamos intensificar mais o trabalho junto à comunidade onde foi nos solicitado pelos vereadores Durante a reunião ordinária o colegiado recebeu a presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Residencial Padre Caetano no bairro Patronato que relatou aos parlamentares sobre os problemas enfrentados pelos moradores da região Nós estamos reivindicando algumas melhorias para a nossa praça que fica ali em torno das ruas da Sucena Cravos e a rua das Rosas Então a gente pede o seguinte a iluminação da praça que já foi prometida e foram roubados os cabos e a gente pede que sejam colocadas a iluminação poda das árvores e também o asfaltamento em torno dessas ruas que ficam em torno da praça E também nós reivindicamos a melhoria na rua dos Cravos que é uma rua que tem muito desnível muito buraco a população se sente bem segura porque é perigoso por causa dos escuros do escuro que fica ali Então a nossa reivindicação foi hoje foi essa aqui no plenário A presidente da comissão permanente vereadora Roberta Leitão destacou que essa pauta é recorrente e que o trabalho da comissão é de intermediar o diálogo da comunidade com o poder executivo para que se resolva os problemas de maneira mais rápida possível Hoje foi tratado especialmente da rua Rainer e Danese do bairro Patronato e da Vila Rossato que é dentro do bairro Dores que são algumas questões que essa comissão já vem tratando há três anos e alguns vereadores individualmente nos mandados É a questão da infraestrutura rua, iluminação, praça A questão da zeladoria do município Então assim O secretário adjunto fez um compromisso aqui conosco que até 13 de outubro inicia uma operação tapa-buraco nos bairros O que eu já acho complicado porque 13 de outubro é 13 de outubro nós ainda temos aí 10 dias quase 15 dias pra isso Sabemos da questão climática que vai piorar bastante Mas enfim Foi essa a deliberação que vai ser feito um tapa-buraco na cidade Não nos passaram infelizmente um cronograma de bairros prioritários Isso a gente nunca teve acesso Então essa comissão vai continuar trabalhando vai continuar solicitando a presença aqui do Poder Executivo fazendo essa interlocução Aproveito pra convidar todas as pessoas que quiserem participar da Comissão de Políticas Públicas quinta-feira 8 horas da manhã no plenarinho da Câmara Municipal de Vereadores E depois do intervalo você vai ver As galerias da Câmara ficaram lotadas para acompanhar debates sobre rito abreviado de projeto que proíbe o uso de verbas públicas em eventos que promovam a sexualização de crianças e adolescentes Câmara recebe exposição de pintura e desenhos na sala Eduardo Trevisan Nós já voltamos Sempre que um aluno vai pra escola nós do governo federal estados e municípios estamos juntos Estamos juntos dos estudantes investindo em ações de combate à violência Estamos juntos da família com programas que reforçam a segurança dos seus filhos Estamos juntos de quem ensina melhorando a infraestrutura e o cuidado com o ambiente escolar É assim de estudante em estudante de brasileiro em brasileiro que juntos levamos mais proteção para todos Estamos juntos pela paz nas escolas Brasil, união e reconstrução Governo Federal Música 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 Legenda Adriana Zanotto É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos. Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. Voltamos com o Câmara Notícias. Os alvaraz sanitários para o funcionamento de escolas privadas de educação infantil estiveram em pauta na reunião da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A reunião aconteceu no dia 21 de setembro, no plenarinho da Câmara, quando os vereadores receberam integrantes do Sindicato Patronal dos Estabelecimentos de Educação. A professora Luciana Coelho explicou para os vereadores que durante a pandemia, o Executivo Municipal publicou decreto que modificou a classificação de alvaraz sanitário exigido para as creches, passando a exigir dois alvaraz às escolas de educação infantil que oferecem as modalidades creche e pré-escola. E isso acarretaria em um alto custo financeiro para as escolas. Como encaminhamento, a Comissão irá enviar ofício ao Executivo Municipal questionando a viabilidade de retorno de alvaraz nos moldes anteriores à pandemia. Em uma sessão extensa e tumultuada, que durou mais de seis horas, os vereadores aprovaram três projetos de lei. Mas o ponto que gerou mais divergência entre os parlamentares foi o requerimento para tramitar em regime de urgência, ou seja, com o rito abreviado, de projeto de lei que proíbe a utilização de verbas públicas em convênios, contratos, produções, espaços ou materiais que promovam de forma direta ou indireta a sexualização de crianças ou adolescentes. O plenário aprovou por dez votos a sete o requerimento de autoria da vereadora Roberta Leitão para que o projeto que trata sobre a proibição de verbas públicas em eventos que sexualizem crianças tramite em regime de urgência na casa legislativa. A proponente do projeto explica o porquê da solicitação. Este projeto teve o seu regime de urgência proposto por essa vereadora no nosso sistema na semana passada, na quinta-feira. Propus a entrada do requerimento para ser votado na ordem do dia. Foi aceito por unanimidade dos vereadores dessa casa. Por uma questão formal, que não foram consultados os líderes, decidiu-se que a votação da urgência não era válida. E cá estou eu, novamente, solicitando aos meus colegas que considerem este projeto de urgência. Na mesma sessão, foi acatado o projeto que assegura que pessoas diabéticas têm o direito a atendimento prioritário em serviços de saúde do município. O autor da proposição destaca a importância do projeto. É difícil uma pessoa com diabetes, principalmente em jejum, permanecer por um longo tempo numa fila de espera, seja para um exame, seja para outros procedimentos. E nós encaminhamos, então, este projeto para que essas pessoas possam ter prioridade no atendimento. Na sessão do dia 21 de setembro, dois projetos do Executivo foram aprovados pelos parlamentares. O projeto que cria o programa Família Guardiã, destinado às crianças e adolescentes do município, e o programa Emprega Santa Maria. A Sala Eduardo Trevisan recebe a exposição de pintura e desenhos Atelier Belgarte, com quadros produzidos por artistas com idades a partir de dois anos. A exposição é organizada pela professora Vanusa Borges Coelho, do Atelier Belgarte. Os quadros, que utilizam as técnicas desenho e pintura, foram feitos pelos alunos da professora. A exposição pode ser apreciada até o dia 4 de outubro, de segunda a quinta, das oito da manhã ao meio-dia, e da uma e meia às cinco e meia da tarde. E na sexta, das sete e meia da manhã à uma e meia da tarde. O Parlamento cedia audiência para o Executivo demonstrar o cumprimento das metas fiscais de maio a agosto deste ano. Essa plenária está marcada para o dia 27, a partir das nove horas, e acontece no plenarinho da Câmara. Também no dia 27 de setembro, a Câmara promove audiência pública para tratar de políticas públicas para pessoas com diabetes do tipo 1. Essa plenária está marcada para começar às 18 horas. As duas audiências terão transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara, no canal 18.2 da TV Aberta, e também pelo YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. Acompanhe agora imagens da exposição Belgarte, feitas pelo cinegrafista Robson Brilhante. TV Câmara, a tela da cidadania. Acompanhe agora imagens da exposição. Acompanhe agora imagens da exposição.